Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, o Chaka aqui não vai trazer mais um vídeo pra vocês E rapaziada, vou soltar um vídeo pra vocês aí da gameplay que eu tava jogando no modo reload no Fortnite aí em live, tá? Pra você acompanhar nesse sábado aí, hoje eu ia trazer um vídeo de tutorial, mas pra quem não sabe, não deu tempo pra me fazer esse tipo de vídeo Porque eu tô focando muito nos cursos aí, que eu vou estar anunciando em breve, tá? Então pra você não ficar desatalizado, entra no Discord aí, vai estar na descrição aí Pode entrar que esse servidor não tá vencido, tá? Já é um servidor novo Vai lá, me apoia na loja, mostra que você tá me apoiando pra você conseguir algum cargo E fica atento lá que em qualquer momento eu vou subir meu curso, tá bom? Então pra o canal não ficar parado, tá? Hoje eu quis soltar essa gameplay aí, tá muito interessante pra você assistir no sábado aí Trazer algo diferente no canal, né? Uma gameplay só jogando mesmo, tá? Pra ser algo diferente Pra você que tá curtindo aí, tá? Pra quem sabe tá aprendendo bastante coisa, foi muito da hora Nesse dia aí eu tava lendo, tá? Hoje eu já tô surreal já Já consegui pegar surreal tanto no ranked como no reload também Então tá muito da hora, muita resenha, espero que vocês curtem o vídeo Olha, rapaziada, estamos juntos com vocês, tamo junto e é nóis Nossa, esse é mais caro lá embaixo Boa E aí tá bem reto, viu? Não sei Não sei Tô reto, deixa eu morrer Tchau Tchau Não tem de nada Tchau, aqui comigo Tá na merda esse que tá usando bolinha aí, tá na merda pra dinâmica Matei, é o do dele aqui ó, mato no ar, mato no ar, ele vai morrer Boa, morreu Nossa Eric, só precisa dar certo, nunca mais vou fazer vídeo nunca não Eita, não deu muito certo não, depois a gente me matava Levadão não vai ele Eu acho que ele não tá em um cone Eric, eu acho, tá? Eu acho Não tá Ai que isso Ok comigo, deixa eu fazer uma bot aqui Misturei um Nossa, cheatado Tô cheatado Vazou rapazada, vazou em live, vazou em live Cês viram? Como é que você tem um track nele enquanto ele tava subindo? Ficou 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 Tô 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 E aí e aí a parede conseguiu mas não tem mais a mentira que você não foi um como entreguei agora entreguei mano entreguei muito finaliza ele se for se for não dá não você vê que nem joga sem moda chega de chance de fogo chega 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 até da hora ou não e se eu não atirar em mim eu vou matar e vai fixa aí boy que isso boy Oi Oi o clute mais forçado da minha vida deu certo a tem cara na casa aqui é a a in-200 não queria mas foi e eu não tinha mais cara aqui velho Achei Achei Da merda Ai mas o tiro não, Eric vai pra minha kill Não vai acertar, Eric Ih, minha kill Papou, mano Melhor teste, né Se mata aí, só pra testar Aço muito o passo aqui Bom, peace controller 200 Tem mais um cara, hein A cura Peace control 200 Que vergonha É bom, né Essa natureza de andar reto Mano Do seu, velho Ah, cê viram isso, rapaziada Cê viram isso, rapaziada Só na live do chacal acontece isso Ai, cê viram Vai mudar, né Enquanto a gente não mata o dude Esse moleque vai dar uma kill infinita pra nós Um kill infinita, e daí dentro da casa, em algum lugar, mano Um kill infinito, mano Vamos ver Vou matar esse moleque infinito Enquanto não aparece o dude dele Vamos ver Essas coisas eu vou desenvolver na live do chacal Fazer 20kg no mesmo cara Tô matando no mesmo cara Infinitamente, mano Eu nasci de novo, ó Tá dando um kill de graça Eita Eita O que foi? 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 Ele tá no mesmo? Não dança gatinho, dança o louco nossa que pra essa rapaziada tá dando live mano nossa eu acho que ele tá camperando aqui na frente eu acho que ele tá camperando aqui na frente eu acho que ele tá camperando aqui na frente pô sai meu o que tá trabalhando no free build aí parça ele atrapalhando aí parça ah ele tá no nosso drop aqui ó bom nossa o cara voou eu já voou levou não tirou uma bunda dá um outro então ali ai morri ah os dois tá aqui não tô sem bala oxi como é que o tiro dele atravessou? bolinha viado usava bolinha e aí e aí e aí e aí